Fala seus top, tudo bem com vocês? Trader originário, já deixa o like, se inscreve no canal, vocês sabem que vai vir conteúdo de qualidade, né? Chegou agora, mete o dedão no like aí que não paga nada, né? Aqui no canal do Trader hoje é promoção até nisso. E a moedinha Baby Doge, como que está? Olha aí, tá nessa pequena alta, foi listada numa corretora, não é a maior do mundo, só que é melhor do que nada, né? É o que eu falo, sempre melhor do que nada. E olha como que está o gráficozinho, e as compras estão acontecendo, olha aí pessoal, ó. O pessoal tá entrando pesado, é o que eu falo pessoal. Quem perdeu oportunidade não vai perder novamente, e as queima, 1 trilhão, né, nas últimas horas, nas últimas 24 horas, 28 trilhões, e nos últimos 7 dias, 91 trilhões. Poderia queimar 504 trilhões, pelo menos? Poderia, mas não aconteceu. Só que o que eu falo pessoal, essa moeda tem potencial pra ir muito longe, vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Reflexões, ó, quem tem moeda na carteira tá ganhando, ó, 2 trilhões de reflexões, ó, nas últimas 24 horas, 60 trilhões de reflexões, ela vem pagando, tá? O que que é reflexões? É quando você tem a moeda na carteira, se você segurar, você tá ganhando, tá? Então isso aí também é muito bom. E como que funciona aqui, ó, as queimas, né, só queimou 46% do supply dela, né, 195 trilhão queimado, 934 trilhões, e 757 bi, e 310 milhões de moeda, e 228, então quer dizer, isso aqui foi tudo a queima, né? Agora que tá a cereja do bolo, por isso que eu falo, é saber entrar nesse estoque, né, nesse estoque que supply dele é muito pouco, ó, o valor de mercado é 231 milhões só de dólar, pessoal. Você já imaginou essa moeda quando tiver 1 bi de dólar, galera, 1 bilhão, aí sim você vai ver o estouro. Ah, mas é impossível. Impossível não. Como que funciona? A queima tá acontecendo, a moeda vai ficando muito menor, né, e o que que acontece? Uma grande corretora vai alavancar ela, então quer dizer, um desce e o outro sobe, então é aí que vai estar a cereja do bolo. Então, chegou agora onde eu compro essa moeda, tem um link abaixo da corretora Gate 2 aí, tá? Tem um link da corretora Gate 2. E a notícia, o que que é isso? Vamos lá, babydodge, ó, a CoinTiger, tá? O que que é? Olha lá, as 10 principais plataformas de troca de ativo digital do mundo, em vista para o futuro da CoinTiger, então olha aí, ó, ó lá, babydodge com o SDT estará disponível na CoinTiger às 10 horas do dia 16 de junho de 2022, e olha que bacana, ó, novas listagens, pessoal. Ah, mas não é uma Binds, não é Coinbase, você concorda comigo, pessoal? É melhor, quem não é visto, não é lembrado, e outra, não é tão pequena também essa corretora não, tá? Se prepare que pode ajudar lá na frente, tá? Quanto mais falando, a nossa moedinha mais tem chance. E olha aqui, o Bitcoin se agarra nos 20 mil, nas vésperas de novo aumento de juros no Estados Unidos, né? Então, intensidade e tom de comunicado do Banco Central. Então, galera, ó, esse tá sendo um dos problemas, né? Será que vai segurar? Eu acredito que o Bitcoin ainda vai cair mais, né? Porque, querendo ou não, essa luna também impactou muito também, né? Credibilidade no mercado aí, porque uma das grandes moedas, olha o que que fez. Então, faz muita gente reaver e analisar, né? Então, é isso aí. Então, onde você compra essa moeda aí abaixo, pessoal? Tem um link abaixo da corretora Gateway, tá? Quem tiver interesse. Então, a moedinha tá nesse momento. Como funciona aqui? O que que ela tá querendo fazer? Ela tem que romper essa regiãozinha aqui, dessa resistência aqui, ó. Enquanto não romper essa resistência, nós... Tá trabalhando a tendência de baixo ainda, ó. Tô com mais baixo que o outro, tá? E as compras tá acontecendo. É o que eu falo, pessoal. A moeda tá barata. Supply muito pequeno. Ou muito grande supply, mas volume de mercado tá muito pequeno. E na hora que aumentar esse volume do mercado... E as queima acontecendo, né? E aí sim, vocês vão ver a diferença que vai dar essa moeda aí. O estouro dela aí. Então, venho falando diariamente pra vocês aí. Então, tem um link do nosso grupo Telegram. É lá que vocês vão ter todas as informações, tá? Então, olha aí. É contigo que ele postou. Isso aí é muito bom pra nosso projeto. Sinal que a nossa moedinha tá sendo vista, né? Então, isso que é o importante. E aí, pessoal. Entra o nosso grupo Telegram. Tem um grupo Telegram aí? Ah, não. Eu quero operar day trade. É o que todo mundo me fala, né, pessoal? Ah, eu quero operar day trade. Como funciona? Então, eu vou estar passando pra vocês aí. Tem um link abaixo aí, tá? Muito, muito simples. Igual aqui, ó. Aqui a gente ainda passa entrada e análise pra vocês ainda. Quem é aluno meu aqui, ó. Pegou uma venda, tá? Pegou uma venda nessa regiãozinha aqui, ó. Rompeu é venda, tá? E é onde você vai pegar. Tem um link nosso abaixo aí do vídeo. R$197,00. O curso foi criado apenas pro pessoal do YouTube, ok? Simples e direto, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Até lhe dar a hoje na área. Valeu! E aí